Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, eu sou o Bim, como está aparecendo aqui. Trazendo pra vocês hoje uma novidade no canal, algo que com certeza vocês vão gostar. A ideia é muito simples, é muito fácil e é muito boa. Vou te ensinar como fazer uma graninha investindo nos jogadores de possíveis grandes confrontos da semana. Então fica ligado pras dicas. Primeiramente vou te explicar rapidinho o que são os grandes confrontos. Se você não tá ligado o que são os grandes confrontos, dá uma olhadinha nos vídeos que eu postei anteriormente. É só procurar por grandes confrontos no meu canal, você vai ter grandes dicas, mas eu vou te falar rapidamente o que são. Grandes confrontos são desafios que semanalmente a EA proporciona pra nós, baseado em duelos, derbys, clássicos do futebol mundial e que possivelmente esses grandes clássicos estarão no roteiro da semana do futebol mundial. Ah, mas como assim que eu vou lucrar com jogadores desses clássicos? A resposta é muito simples. Vamos pegar como exemplo, essa semana tivemos o clássico Boca Juniors vs River Plate. O desafio de montagem de elenco dos grandes confrontos dessa semana, desse confronto específico, pedia um jogador de cada time no elenco. Ou seja, você precisaria ter um jogador do Boca Juniors e um jogador do River Plate no seu elenco para poder conseguir completar o desafio fora os outros jogadores que tinha no elenco. Então se você não possuía esse jogador no seu time, você ia procurar no mercado e um jogador que de costume valeria uns 500 ou umas 600 moedas, ele estaria valendo umas 4 mil ou 5 mil moedas. Então se você tivesse esse jogador e quisesse vender, era uma graninha muito boa. Então aí que tá a grande sacada. E se nós conseguíssemos prever quais os grandes confrontos teríamos? Então, meus caros amigos, é esse vídeo que lhes traz esse presente. Então vamos começar com a primeira dica quente. Lembrando que são apenas dicas. Eu não tenho informação se esses jogos acontecerão no FIFA, mas são dicas muito quentes. Começando por essa primeira dica, Atlético de Madrid vs Real Madrid. É um clássico da cidade de Madrid, da Espanha, campeonato espanhol. 80% de certeza que esse clássico estará nos grandes confrontos. Então a dica que eu te dou é pegue e compre quantos jogadores forem necessários com o overall acima de 80 e que de preferência sejam zagueiros ou atacantes, pois essas posições sempre existem nos grandes confrontos e você conseguirá um entrosamento bom. E geralmente a classificação pede acima de 80 desses grandes confrontos maiores. Então, overall acima de 80. Fique esperto, compra agora que na terça-feira valerá boa grana. A segunda dica que eu te dou é essa aqui, Roma vs Lazio. Um clássico da cidade de Roma na Itália, campeonato italiano. Roma vs Lazio, mesma coisa. Comprem jogadores com overall acima de 80, de preferência zagueiros e atacantes. Esses jogadores são os jogadores que vão valorizar com certeza dica quentíssima. Essas duas dicas que eu dei são quentes. Agora são as dicas um pouco mais mórbidas. Teremos também nesse final de semana um clássico mexicano, Monterrey vs Tigres. Não é um clássico de uma cidade específica, mas Monterrey vs Tigres são dois times que estão lá na ponta da tabela, brigando pela classificação, brigando pela liderança, brigando para ser campeão. Então, talvez a EA já bote esses Tigres num patamar de clássicos, de grandes confrontos. Então fica a dica. Comprem jogadores. Não precisa ser acima de 80. Até porque Tigres e Monterrey não tem jogadores acima de 80. Vamos ser sinceros. Então, comprem zagueiros, comprem atacantes, comprem acima, sei lá, de prata, ouro. Comprem jogadores bons, que dêem um entrosamento bom. Outra dica muito boa. E fique ligado nessa. E outra dica muito boa que eu vou te dar. Fica ligado que essa é a última dica, mas não menos importante. Assim como Monterrey e Tigres, eles não são da mesma cidade, porém estão brigando pela liderança do campeonato polonês. Sim, eu estou falando de Lédia Varsovia vs Zabrza. Eu acho que fala Zabrza, ou Zabrza, ou Zabjo. Pra mim, eu falei três vezes iguais, é a mesma coisa. Azar. Pessoal, essas dicas, muito importantes. Quatro dicas que eu dei. Atlético de Madrid vs Real Madrid. Roma vs Lazio. Monterrey vs Tigres. E Lédia Varsovia vs Zabrza. São quatro dicas que, pelo menos, eu não vou dizer que garanto, mas eu tenho quase certeza que duas delas vão estar nos grandes confrontos da semana. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Não esquece de curtir esse vídeo. Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Faz o seguinte. Pega o mouse e minimiza agora esse vídeo. Clica no joinha ali, pra não perder tempo. Dois segundinhos. O tempo que eu estou falando, você já deveria ter feito isso. Não sei quem não fez ainda. Também não esquece de assinar o canal. Clique também na sinetinha lá pra receber nossos vídeos em primeiríssima mão. Muito obrigado de coração. Até a próxima. Valeu!